Jairo aqui, Jairo aqui, ele é conhecido como o crente morno da lei. Já viu o crente morno da lei? Domingueiro. Não pode fazer muito barulho. Se der muito glória, ele acha que perde a etiqueta, não pode chorar porque senão borra na maquiagem. É da lei. O crente da lei é todo engomadinho, ele vem para o culto achando que aqui é lugar de fazer missa. Se alguém gritar mais alto do lado dele, ele já olha feio. Os judeus são tão tradicionais quanto a pureza, que um dia Jesus se assentou e os discípulos foram comer, metendo a mão no prato sem lavar, eles disseram para Jesus, o teu povo é tudo sem ética, não tem educação nem para lavar as mãos. E Jesus disse, hipócritas, vocês não estão percebendo que o que suja não é o que entra, mas é o que sai, o coração de você está cheio de rapina, porque tem gente assim, todo etiquetadinho, todo bonitinho, ele vem para cá parecendo um bonequinho de maracatu, todo durinho, mas é um sepulcro caiado, reclama de todo mundo, fala mal do ministério, é, reclama do pastor, reclama que a igreja está cheia, que não tem estacionamento, que o culto acaba tarde, que o pregador gritou demais, que a mocidade grita muito, ele reclama de tudo, ele quer ser abanado e cortejado, ele quer viver, ele quer viver como o bibelô de Jeová, quer ser carregado e balangado, hoje Deus está dizendo, essa capa da lei vai quebrar, aleluia, aqui só fica quem aguenta a graça, e o peso da graça é muito maior do que o peso da lei, porque o peso da lei é letra, mas o peso da graça é glória, o peso da graça é glória, e eu queria que você perguntasse para quem está do teu lado aí, já que a gente está pregando, você olhasse para ele e para ela, e dissesse para ele, fala para mim aqui, tu é da lei ou é da graça? deixa eu saber quem tu é, olha para ele aí, se ele não deu um glória ainda, ele é da lei, se ele não levantou a mão ainda, é da lei, se não está gostando de um culto desse, é da lei, vou tirar isso aqui, ô glória, quem é da lei já escandalizou, tirou o blazer, não pode levantar a mão, tu é da lei, tu não gosta de glória, eu tenho um problema, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, e eu tenho um problema, dá licença aí Alisson, eu tenho um problema com quem chega no culto, senta do lado de alguém pentecostal, e fica olhando dizendo, está gritando muito, está levantando muita mão, que hora que esse culto vai acabar? que hora que vai acabar? muita bagunça, é que é tu é da lei, não envolveu na água, não entrou no rio do espírito, na hora de assistir o jogo de futebol, é o primeiro a gritar gol, é, a copa está chegando, e tem gente que nem vai vir para o culto, mas quem é da graça, já quebrou o protocolo, e já está envolvido, porque tem crente que só dá glória, quando está no congresso, que ele precisa do templo, é da lei, mas quem é da graça, pula na rua, no trem, no avião, no shopping, toque em quem está do teu lado aí, pergunta para ele, tu é da lei ou é da graça, pergunta de novo aí, e aí e aí